Oi cara de boi! Hoje eu vou fazer a receita da minha infância, humm Porque eu vou combinar ela com um pouquinho da minha personalidade Colocando o que? Cor! Tem que botar cor em tudo nesse negócio Afinal, chuva e arco-íris tem tudo a ver E já que estamos falando de comida, eu tenho um recado muito importante pra minhas cuquinhas e meus cuquinhos E o que esse assunto tem a ver com comida? Ah, um grande e excelentíssimo NADA! Desde lá o começo do canal, cuquinhas foi o apelido carinhoso que eu dei pra vocês Só que muitos meninos se sentiram não representados, se sentiram excluídos Eu falei, meu Deus! Aí em alguns vídeos eu falei, ah, minhas cuquinhas e meus cuquinhos Só que falar, minhas cuquinhas e meus cuquinhos é muito comprido, entendeu? E eu pensei, cara, vamos reformular isso daí Então, a partir de agora, vocês serão o quê? Meus cookies! Sim, porque cookies é uma palavra que dá para meninos, para meninos, para tudo Afinal, cookies não tem gênero Nesse canal, você pode e você decide ser quem você quiser ser Então, você não só pode ser cookies, como você pode escolher se você vai ser esse cookie Ou esse cookie E pouquinho rosa cookie Comenta aqui embaixo, eu sou um cookie Que eu vou curtir todos os comentários que eu ver hoje à noite, tá? É isso! Então, vamos nessa! Anota aí o que você vai precisar para fazer essa receita linda, maravilhosa do amor Uma xícara de leite Duas xícaras e meia de farinha de trigo Um quarto de xícara de açúcar Duas colheres de fermento em pó Dois lindos e belos ovos Duas colheres de manteiga Duas colherinhas de chá de sal A colherinha é de chá Não que você vai fazer um chá de sal É bom avisar, nunca se sabe Bate tudo isso na batedeira até formar uma massa homogênea e airada Ela não fica firme igual a uma massa de pão Mas ela também não fica líquida igual a uma massa de bolo É como se fosse um meio termo E ela fica tipo mais ou menos Mais ou menos Ah, e se você quiser Você pode colocar uma pitadinha de canela Fica muito bom Bom, é questão de gosto, né? Agora pensa Coitada da massa Teve um dia longo de trabalho Um dia estressante Que ela tá por aqui com todo mundo Querendo matar o chefe massa dela Deixa a massa descansar Coitada, ela merece Deixa a massa descansando por meia hora E enquanto isso a gente vai fazer o recheio Ai meu Deus Se prepara Porque essa massa de recheio é difícil demais Meu Deus A habilidade é zero Você vai precisar de uma massa pronta de pudim Porque eu fui bem preguiçosa nessa, né? Eu quis facilitar, gente É isso A única intenção da minha vida foi facilitar Então pega um pacotinho de massa de pudim pronta Você encontra ela lá perto das gelatinas, sabe? E é só você misturar com meio litro de leite Levar pro fogo Mexer sem parar Até ferver Quando ferver você vai ver que vai tá tudo líquido ainda E você vai falar Meu Deus, não deu certo Exatamente o que eu pensei Mas calma Fé no pai Que vai dar tudo certo É só você esperar esfriar um pouquinho Depois você leva pro congelador Porque a gente não tem muito tempo, né? E ela vai endurecer Vai dar tudo certo Com o pudim endurecido Bem firme A gente vai colorir ele Então eu vou separar ele em seis potinhos Com a mesma quantidade Cada um desses potinhos Eu vou pintar O potinho não O molho, o negócio O pudim que tá dentro do potinho Eu vou pintar cada um deles De uma cor diferente Usando corante alimentar Não vai tacar lhe tinta guache no negócio Corante alimentar Depois que você pigmentar tudo Você pode botar num saco de confeitar Se você tiver um saco de confeitar Parabéns Você já tá melhor do que eu Porque eu não tinha Eu usei pacotinho ziplock, sabe? Mas tá tudo bem A gente não vai fazer tipo uma decoração Uma rosa Não, é só um negócio pra você conseguir Colocar o recheio Então qualquer soquinho Já tá valendo Tá bom, né massa? Chega de descansar Que já deu o suficiente Vamos trabalhar Bota óleo nessa panela Que a gente vai começar a fritação Afinal, tudo fica melhor Quando é frito Bom, nem tudo Mas bolinho da chuva fica Coloca o óleo na panela Muito óleo Tem que ser o suficiente Pra você colocar o seu bolinho lá dentro E ele tem que flutuar Ele não pode encostar no fundo da panela Mas presta atenção na temperatura desse óleo Porque se o óleo não tiver quente o suficiente Vai demorar muito tempo Pro seu bolinho fritar Ele vai ficar muito oleoso Ele vai absorver muito mais óleo Por mais que a gente goste de coisa frita Não quer dizer que tem que tá pingando óleo, né? Que daí a gente já vai tipo passar mal, né? Não é legal Porém, entretanto, todavia Se você deixar o seu óleo muito quente O bolinho vai fritar muito rápido E por dentro ele vai tá completamente cru Então a temperatura tem que tá exata E como que a gente faz isso Nós mortais que não temos termômetro em casa O que é um absurdo Porque termômetro é super baratinho Mas beleza Eu coloco meu óleo lá na panela Aí eu ligo o fogo no máximo E espero ele esquentar bem Às vezes eu pego um fósforo Coloco dentro do óleo E quando o óleo tá quente o suficiente pra acender meu fósforo Isso acontece A temperatura tá alta o suficiente Então eu vou lá, tiro o fósforo, né? De dentro do óleo E eu abaixo o fogo do meu fogão pro mínimo possível Assim ele não vai continuar esquentando Ele vai manter aquela temperatura ideal Aí é só você fritar os seus bolinhos Se por acaso o que pode acontecer Não tiver na temperatura certa E o bolinho permanecer cru por dentro Abota tudo numa forma Leva pra assar um pouquinho Que ele já assa Nada nessa vida a gente desperdiça Tudo a gente resolve Bolinha de chuva está pronto Mas calma, segura sua lombriga Controla ela O, e, parou Porque a gente ainda tem que rechear E fazer essa receita ficar muito mágica Pra rechear eu tenho que abrir um buraquinho Dentro do meu bolinho de chuva Eu vou fazer isso usando um canudo Um canudo que não é descartável Não mata tartarugas Eu vou lavar e vou usar de novo É só você furar o bolinho de chuva Com o canudo E aí você vai dando uma amassadinha lá dentro Pra abrir espaço pro recheio Pega o seu saquinho de confeitar E coloca um pouquinho de cada recheio Entra do seu bolinho Não, né? Vou botar onde, né? No nariz Não, no bolinho Ê Às vezes eu não me entendo Beleza É um bolinho de chuva Do nado Mas a gente quer deixar ele maravilhoso E a gente quer deixar ele mais mágico ainda Então eu vou fazer uma cobertura Essa cobertura é uma das minhas preferidas Porque ela fica cristalizadinha E quando você morde Dá um crocantinho Alguma coisa Não é essa sensação Não é que não chega a ser crocante Mas é uma camadinha que se quebra E é muito, muito, muito fácil de fazer Você vai usar açúcar de confeiteiro Que é aquele bem fininho E você vai misturando aos poucos água É, vai misturando ali Não é pra esquentar Não é pra nada É só pra ir misturando a água Até ele formar um líquido Um pouco espesso Não pode ficar muito líquido Senão vai escorrer demais Mas também não pode ficar muito duro Senão ele não vai escorrer, né? Formou esse cremezinho Ele vai misturar super bem Vai ficar super homogêneo É só você colocar em cima do seu bolinho E aí, granulado, colorido Porque sim E agora, agora Pode liberar a porteira da sua zumbriga Porque o nosso bolinho de chuva Tá pronto Prontíssimo para comer E se você gosta de receita doce Ah, meu filho Cuidado com a diabetes Porque essa vai ser doce demais Mas é uma delícia E muito fácil de fazer Se fizer, me manda foto Porque eu vou adorar judiar Da minha zumbriga É isso Um beijo pra vocês, meus cookies E até a próxima Hey, cookies De respeito Dêem joinha aqui nesse vídeo Compartilha com seus amiguinhos lumbriguintos E se inscreve no canal Tchau 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 Tchau